Presidente do Atlético abre o jogo sobre Bernard e outros reforços, porque o ataque é prioridade para o clube. Por fim, Mauro Betting rasga elogios. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Muzi, sou jornalista por formação e estou aqui no canal Bicagalo de segunda a sexta para te fazer companhia, para falarmos sobre Atlético e trazer aqui um conteúdo premium, onde você só encontra no canal Bicagalo. É jornalismo na essência e credibilidade, com respeito a você que está aí do outro lado. Antes da gente seguir, eu peço a sua ajuda para que possamos chegar aos 1.500 likes. Ontem, felizmente, conseguimos bater a meta novamente. Então, se estiver assistindo ao vivo, me ajudem a bater 120 likes e nas próximas horas 1.500. Obrigado por tanto esforço e tanto carinho da parte de vocês. E se não é inscrito, se inscreva agora no melhor canal de notícias do Atlético. Bom, eu tive ontem na posse do presidente do Atlético, Sérgio Coelho, que agora fica por mais três anos à frente do posto da presidência do clube, assim como da esposa dele, a Maria Alice, a presidente em possada do Instituto Galo. Sérgio Coelho seguirá à frente do clube, inclusive, nos próximos três anos e terá a incumbência de ser o primeiro presidente da Associação Atlético Mineiro. Ou seja, o Atlético que agora passa a ter um rateio, para quem não sabe, ou para quem ainda não tem uma certeza muito grande de como será esse rateio, vou explicar aqui de forma breve, o clube permanece com 25% da SAF e os outros 75% ficam por conta dos empresários. Os 25% da SAF correspondem à associação, ao qual o Sérgio Coelho será o presidente. O grande X da questão aqui é que o Sérgio Coelho será o presidente da associação, mas também um homem forte do futebol para a SAF. Por mais que não seja empoçado ali como um CEO que hoje corresponde ao Bruno Muzi, dentro dessa esfera da SAF, ou desse organograma, o Sérgio Coelho será, sim, um homem forte tanto da SAF, assim como da associação. E ainda durante este evento, Sérgio Coelho levou à posse o pai dele, o senhor Tião Carijó, conhecido na cidade de Crucilândia, ao qual o Sérgio Coelho também é nascido. E o Tião, com seus mais de 90 anos, mostrou ali, ele que estava sentado à mesa bem próxima ao Sérgio Coelho, mostrou muito orgulho e muita felicidade em ver o filho novamente como presidente do clube. Compuseram a mesa além dos já citados, o presidente do Conselho Deliberativo Renato Salvador, o Márcio Brito, o Walter Froess e também o Davidson Leal. E antes de falar sobre Bernard e das perguntas que fizemos ao Sérgio Coelho ao fim deste evento, eu quero aqui tecer um comentário muito breve a respeito do presidente do Atlético. Aliás, este comentário vai muito além desta amizade, dessa admiração que tenho pelo Sérgio, mas também um detalhe importante quando a gente fala sobre futebol e sobre gerência de pessoas. O Sérgio Coelho tem uma vasta experiência no futebol, o que leva ele a conduzir este cargo novamente, e tem uma função que é considerada nos bastidores como mediadora. Ou seja, eu não sei se você entende muito bem, mas ser mediador, a bem da verdade, é o seguinte, é gerir, é estar à frente de conflitos, de egos e saber discernir quais são realmente as melhores medidas a serem tomadas. Ou seja, é fazer muito sem ter o bônus do reconhecimento. Aliás, eu conheço o Sérgio Coelho desde o ano 2020, quando ainda trabalhava com rádio. Eu posso afirmar aqui, categoricamente, que é uma das figuras mais importantes da gestão do futebol do Atlético desta SAF. E com ele, aliás, inclusive, é importante a gente ressaltar aqui que o Atlético foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão mineiro, colocou, inclusive, o Cruzeiro em um ostracismo jamais visto. O Atlético, hoje, é o protagonista único do estado de Minas Gerais e foi preponderante para o reconhecimento do título de 1937. Quero finalizar aqui dizendo o seguinte, é bom a gente ressaltar o trabalho formidável feito pelo Instituto Galo e também, por que não, na Sopoc. Sugiro aos amigos e amigas seguidores aqui do canal Bica Galo acompanharem estes projetos, afinal de contas, o ano só está iniciando e a gente pode fazer mais pelos outros, não é verdade? Bom, vamos falar agora, então, sobre Bernar. Ao deixar à mesa, Sérgio Coelho foi questionado a respeito deste assunto e ele falou especificamente sobre Bernar e, mais à frente, sobre outros reforços. Eu fiz um vídeo e trago agora, de maneira exclusiva, aqui no canal Bica Galo, o que disse Sérgio Coelho sobre Bernar e, daqui a pouco, nós vamos complementar com outras informações. Veja bem, é um jogador que eu acho que o maioria dos clubes gostaria de ter. Mas, em relação ao Galo, dizer quais são os gols que a gente tem, a posição, o melhor para o Atlético neste momento, o melhor para o Galo, é a gente ficar em silêncio. Normalmente, quando se fala, dá algum problema, a gente acaba perdendo a oportunidade, chama a atenção dos outros clubes. Então, nós que somos clubes, vamos trabalhar em silêncio, como dizia, para o Galo e o Espírito. Como vocês viram aí, eu vou abrir aspas, de maneira breve, aqui ao Sérgio Coelho, que disse o seguinte, o melhor para o Atlético é ficar em silêncio, fecha aspas, ao presidente do clube. A declaração do Sérgio Coelho, ela vale não só para o Bernar, mas também em relação a outros jogadores. E deixa claro que o Atlético vem trabalhando de maneira sistemática, sem criar grandes alardes. Ou seja, tudo feito com muita cautela. E como eu disse há algumas semanas, inclusive, a divulgação do nome do Gustavo Scarpa foi o alerta máximo dentro do Atlético. Afinal de contas, depois que o nome dele foi divulgado em uma negociação com o clube, outros interessados apareceram. E acabaram criando um conflito gigantesco, onde o Atlético teve uma dificuldade enorme em fechar com o Scarpa, em um negócio que já estava praticamente ali, muito, mas muito perto de ser sacramentado. Bom, o fato é que o Atlético, sobre o Bernar, eu quero frisar aqui uma informação que eu trouxe ontem, inclusive, e reforçar essa informação, não há pré-contrato com o Bernar, não há uma ligação do clube para o jogador, uma oferta ao Bernar, que tem contrato, sim, com o Olympiacos. E é desejo, segundo o próprio Bernar, de retornar ao Atlético. O grande ponto em questão aqui é o seguinte, além do Bernar, que hoje atua como meio campista, ou até mesmo como segundo atacante, o que geraria um conflito ali dentro do Atlético, com o Paulinho e o próprio Scarpa, o Bernar teria que se adequar à realidade financeira do Atlético. Hoje, no clube, o único jogador que tem um salário de 1 milhão e 400 mil é o Hulk. E a gente sabe que lá fora o Bernar recebe mais do que isso. Uma eventual vinda ou possibilidade de vinda do Bernar ao Brasil despertaria esse interesse de outros clubes, o que poderia, em algum momento, dificultar essa negociação com o Atlético. E deixa claro, não vamos entrar em leilão, não vamos fazer esforços, tentar fazer milagre com aquilo que a gente não tem. O Galo entende, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, que há duas métricas a serem seguidas. A primeira é do teto de gastos. A segunda é do perfil de contratação. O Bernar, hoje, não se enquadra no perfil de contratação do Atlético. Pô, Muzi, então quer dizer que ele não vem? Não, não significa isso. Em uma oportunidade de mercado, onde o Bernar queira vir para o Atlético e se adeque às condições financeiras do clube, sim, pode dar negócio. Mas depende dessas duas variáveis, por isso a gente não pode dizer absolutamente nada neste momento. Poderia que estar inventando um monte de lorota, de palhaçada para vocês estarem consumindo, mas eu não vou fazer isso. Eu vou ser real, vou ser sincero com vocês. Esta é a situação de momento em relação a Bernar. E outra coisa, pela primeira vez na história do Atlético, o clube vai optar, sim, em dar prioridade aos atletas da categoria de base. Seis jogadores farão ali parte do elenco principal, não como transição, mas o técnico Luiz Felipe Scolari saber que terá que utilizar os atletas da base. É bem provável que dessa equipe de base que está no profissional, a gente já veja aí de cara no Campeonato Mineiro alguns nomes. O zagueiro Romulo é um deles, o lateral Vitor Gabriel é outro, e também a gente pode eventualmente ver também o Alisson atuando, substituindo ali, quem sabe, o próprio Scarpa. Enfim, esta é a informação, e eu quero saber novamente do torcedor. Você acha que Bernar valeria um esforço enorme para trazer este atleta, ou faria como está fazendo o Atlético agora? Vamos esperar, vamos ver, se ele quiser se adequar à nossa realidade, a gente traz o jogador. Deixe aí a sua opinião, e o seu nome também. Sexta-feira é dia de abraços, então deixe o seu nome nos comentários, porque na sexta eu vou mandar o abraço para vocês. Pode ser assim? Bom, reforço, o ataque é prioridade. Afinal de contas, por que o ataque é prioridade? Se o Bernar surge como um alvo dos torcedores, a ideia do Atlético, a bem da verdade, é reforçar um pouquinho mais à frente. O Bernar hoje não atua como ponta, e talvez esta é a principal carência identificada pelo clube no setor ofensivo. Inclusive, o primeiro deles, se a gente for observar, é que o Atlético só tem um jogador que de fato faz a função como ponta, e este atleta é o Pavon. Ou seja, o clube termina a temporada, não sei se vocês vão se lembrar, mas eventualmente com o Hulk, às vezes caindo pela direita, o Paulinho pela esquerda, trocando de posição, e até mesmo o Filipão improvisando o Rubens como ponta esquerda. Isso se deve, obviamente, a uma série de fatores, mas pelo fato do Galo não ter ali um ponta de ofício, à exceção do Pavon. Ou seja, a gente tem que pensar em uma temporada que é longa, com várias competições, e não se ater apenas a nomes. O Atlético vai buscar, sim, mais reforços no mercado. É bem provável que o torcedor tenha, no início deste ano agora, não vou dizer que até o dia 8, mas no início deste ano, mais dois reforços, é o que o clube estipula, ou seja, trouxemos o Scarpa e eventualmente mais dois jogadores, é o que o Atlético imagina para fechar este elenco para a próxima temporada, com pouco dinheiro, e com o mercado altamente inflacionado. A gente sabe que o mercado está difícil, o Atlético está lutando contra um Bahia que está investindo 330 milhões, contra um Vasco da Gama investindo 250, contra um Flamengo que paga 80 milhões e um jogador. Então, vamos ter calma, vamos ter paciência, esses nomes vão surgir no momento certo. O que eu posso garantir ao torcedor é que uma das prioridades é trazer um atleta de média de até 24 anos que possa gerar retorno em campo e também financeiro a médio e longo prazo. Ou seja, você coloca o jogador aqui, ele vai bem, eventualmente é chamado para a sua seleção, e aí de repente você vende este atleta novamente, assim como foi com o próprio Paulinho. O Atlético mantém estes nomes sob sigilo absoluto e a informação que a gente tem é de que o Galo sondou vários nomes para a mesma posição, mas, repito, esbarra em uma questão de valores. Os clubes, principalmente europeus, que detêm o passe de alguns atletas que o Galo se interessa, eles exigem ou um pagamento alto pelo atleta ou um pagamento à vista. O Atlético não tem essa grana, não quer despender essa grana em apenas um jogador de maneira à vista, ou seja, acabar com o que tem para toda a temporada em apenas um atleta. E a gente pode ver isso muito bem na negociação com o Scarpa, onde paga-se 5 milhões de euros em 3 anos. Então, esse é o equilíbrio que o clube busca neste momento, e espero realmente que venha um atleta para essa posição, para poder eventualmente até mesmo auxiliar na mudança de esquema tático. O Atlético joga hoje com dois volantes e dois meias. Zarate, no caso, e seria o Gustavo Scarpa. Atrás, o próprio Batalha e o Otávio. Se você tira um meia ou um volante, você tem que ter ou um outro meia com a mesma característica ou um ponta para poder mudar até mesmo o esquema tático. Então, esta é a prioridade do Galo neste momento. Pessoal, o like ainda está muito baixo. Eu peço que você me ajude a chegar aos 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Um detalhe importante, se você não é inscrito no Bicagalo, nos ajude a chegar aos 50 mil inscritos. Falta um pouco mais de 7 mil. Vamos ajudar, vamos colaborar. Acredite e confie no trabalho sério. Quem acompanha a gente sabe que aqui o negócio é certo, é direto e é ordeiro. Enfim, anuncie você também no canal Bicagalo que tem mais de 700 mil pessoas passando aqui todos os meses. É o canal que mais cresce dentre todos os outros no YouTube. Então, acione a gente agora através deste QR Code. Bom, às vezes, pessoal, a gente tem muitas críticas aqui, principalmente aos colegas do Eixo Rio-São Paulo. Em outros instantes, é importante a gente também frisar que há pessoas do bem, que há pessoas que fazem jornalismo sério, um jornalismo ordeiro fora do estado de Minas Gerais. Infelizmente, isso às vezes não é tão divulgado, mas o canal Bicagalo separou um negócio muito legal aqui sobre o Mauro Betting, que fala sobre o técnico Luiz Felipe Scolari e acho que isso pode mexer, inclusive, com a sua opinião sobre o treinador, que há ainda muitas críticas em relação ao Filipão. Mas eu abro aspas de maneira breve aqui ao Mauro Betting, que diz o seguinte, um dos méritos do Filipão é a capacidade ímpar de conseguir, não só preparar bem o time, você pode até discutir a filosofia de jogo, mas, inegavelmente, é extremamente competitiva competitiva e vencedora. Ele consegue também treinar a torcida e a imprensa. Ele manipula, no bom sentido, a imprensa e também a torcida. No Palmeiras, ajudou muito a mudar a característica histórica de jogo do time. Bom, como Atlético, é bom a gente frisar aqui que o Filipão foi responsável pela melhor campanha, uma das melhores campanhas do retorno do Campeonato Brasileiro, inclusive leva o time à fase de grupos direta da Taça Libertadores da América, fez também com que o Atlético recebesse um prêmio milionário da CBF, assim como ter a melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro e também a defesa menos vazada. É o que eu sempre disse aqui, todo treinador precisa de tempo para mostrar serviço. Vamos ter calma, vamos ter paciência, principalmente no início da temporada. Tenham paciência! Eu sei que, às vezes, vocês querem ver um time brilhante, ofuscando o adversário, e talvez nós não vamos ter isso no início da temporada. Tenham calma, parcimônia, cuidado com os exageros. O Atlético tem ainda competições importantes, o Filipão é mestre em mata-mata, então vamos acreditar, vamos confiar. Eu deixo aqui meu total apoio ao técnico, que sempre teve na minha parte, a verdade é essa, mesmo contra muitos críticos. Acho que o Atlético tem um time competitivo, pode sim buscar algo nas competições de mata-mata, no Campeonato Brasileiro acho mais difícil, pelo tamanho do elenco, mas é o que a gente está falando aqui. Vamos dar tempo ao tempo, e tomara que o Galo consiga, ó, bicar, quem sabe, um título na próxima temporada. Bom, a Biotecna, a escola técnica, está ofertando cursos aqui no Canal Bicagalo a R$97,00, a mensalidade. Se você não tem ainda um diploma, o ano está começando, comece agora com o seu diploma. Para isso, você vai acionar a Biotecna, você vai fazer o curso da sua casa, e a mensalidade não muda de preço, ou seja, R$97,00, do início ao fim do seu curso, meu amigo. Pensa bem você fazendo o curso técnico por R$97,00 e com diploma ao final do seu curso. O emprego está garantido, não é isso? Enfim, deixem um like, se inscrevam no melhor canal de notícias do Atlético. Obrigado por tudo, eu vou nessa, me ajudem a bater os 1.500 likes nas próximas 24 horas. Valeu, até amanhã, deixem os nomes aí nos comentários para eu mandar os abraços. Fui!